O Curacão da Vaneira mexe com nós de uma maneira surpreendente, pois foi através deles que nos uniu com todos os machicheiros do Rio Grande do Sul. O Curacão da Vaneira vai ter que respeitar. E ele é uma banda que em um ano se tornou muito especial para todos, porque se tornou a banda oficial dos machicheiros. Só quem dança sabe que o Curacão toca, toca com o nosso coração e toca com a nossa alma. Tanto eles tocando quanto a gente dançando de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito gostosa de dançar. É o Curacão da Vaneira, é para machichar! Raio de desejos, sombras de pensamentos, é tudo o que restou deste nosso sentimento. Frases de rascunhos de um amor mal resolvido. Eu ainda penso em você todo dia, sinto que estamos na mesma sintonia, algo que me diz que nem tudo está perdido. Quem de nós dois vai querer dar o primeiro passo pra juntar esse amor que ficou em pedaços? Antes que o tempo apague as marcas deste amor, com você do meu lado, meu mundo tem mais cores. Juntos a gente escreve uma nova história. Vamos virar a página desse mistério, viver um novo sonho, recomeçar do zero. A gente pode ser feliz e tem que ser agora. E tem que ser agora. Antes que o tempo apague as marcas deste amor, com você do meu lado, meu mundo tem mais cores. Juntos a gente escreve uma nova história. É Curacão! É para machichar! Raio de desejos, sombras de pensamentos, é tudo o que restou deste nosso sentimento. Frases de rascunhos de um amor mal resolvido. Eu ainda penso em você todo dia, sinto que estamos na mesma sintonia, algo que me diz que nem tudo está perdido. Quem de nós dois vai querer dar o primeiro passo pra juntar esse amor que ficou em pedaços? Tem que ser eu ou tem que ser você? Antes que o tempo apague as marcas deste amor, com você do meu lado, meu mundo tem mais cores. Juntos a gente escreve uma nova história. Vamos virar a página desse mistério, viver um novo sonho, recomeçar do zero. A gente pode ser feliz e tem que ser agora. Raio de desejos, sombras de pensamentos, é tudo o que restou deste nosso sentimento. Frases de rascunhos de um amor mal resolvido. Eu ainda penso em você todo dia, sinto que estamos na mesma sintonia, algo que me diz que nem tudo está perdido. Quem de nós dois vai querer dar o primeiro passo pra juntar esse amor que ficou em pedaços? Tem que ser eu ou tem que ser você? Antes que o tempo apague as marcas deste amor, com você do meu lado, meu mundo tem mais cores. Juntos a gente escreve uma nova história. Juntos a gente escreve uma nova história. Vamos virar a página desse mistério, viver um novo sonho, recomeçar do zero. A gente pode ser feliz e tem que ser agora. Antes que o tempo apague as marcas deste amor, com você do meu lado, meu mundo tem mais cores. Juntos a gente escreve uma nova história. Vamos virar a página desse mistério, viver um novo sonho, recomeçar do zero. A gente pode ser feliz e tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tchau, tchau. Obrigado.